Bom, Kim, vamos começar então. Ah, pois! Minha primeira pergunta aí. O movimento apoiou o impeachment da ex-presidente Dilma e com o impeachment a gente colocou no governo Michel Temer. Quero saber de você. Você, com essa situação atual do nosso país, você ainda concorda que essa foi a melhor opção para o país? Com certeza. Acho que na época do governo Dilma a gente tinha uma inflação de mais de 10%, puxada principalmente pelo preço do alimento, se não me engano, o IPCA é uma alimentação de 18%, que prejudica principalmente os mais pobres, o desemprego não parava de crescer. Ao mesmo tempo, a taxa de juros muito elevada, que hoje já caiu praticamente pela metade, não permitia novos investimentos, principalmente para o futuro, que já gera empregos imediatamente, já gera renda imediatamente. E o Brasil basicamente caminhava para um regime ditatorial. Dilma já havia tentado, no seu primeiro mandato, criar aqueles conselhos populares que basicamente usurpavam a competência do Congresso Nacional, dos representantes eleitos da população, em troca de movimentos sociais que simplesmente representavam o Partido dos Trabalhadores e ninguém mais. Além disso, também tinha uma tentativa de regulamentação da imprensa e a gente vê também pelas próprias conclusões do próprio Congresso Nacional do PT em 2016, que eles admitem dois erros. A autocrítica do PT admite dois erros. Um é não ter censurado a imprensa e o segundo é não ter aparelhado o Exército. Ou seja, quando você vê um partido político que não admite que roubou, não admite que a economia foi péssima, não admite que aumentou a miséria, não admite que aumentou a desigualdade social, mas vê como eu simplesmente não ter conseguido implementar um projeto totalitário de poder, eu não me arrependo nenhuma linha de ter feito o impeachment, faria de novo quantas vezes fosse necessário. Você foi um dos mais votados lá para o São Paulo, deputado federal, e você já lançou uma candidatura independente à presidência da Câmara. A eleição na Câmara, a gente sabe, ao longo da história, que não é fácil, você precisa fazer acordos, pelo menos os candidatos anteriores precisavam fazer acordos, acender a vela para Deus e para o diabo, dialogar com todos os partidos e tudo mais. E você precisaria também de votos da esquerda. Como é que vai ser isso? Você realmente pretende ser eleito ou foi uma candidatura só para marcar a posição? Não, pretendo ser eleito. Na verdade, na contagem de votos geral, não preciso de votos da esquerda para me eleger. O presidente da Câmara precisa de maioria absoluta para se eleger, ou seja, 50% mais um dos 513. Mas ainda que necessitasse de maioria qualificada de 3 quintos, que é a maior que existe, que é a para aprovação de PEC, ainda assim seria possível obter os votos sem ainda chegar na bancada da esquerda, e que eu considero PT, PSOL, PCdoB, PSB, esses partidos que mais ou menos unidos, aí formam uma bancada de 140, 160 deputados, levando em consideração deputados de esquerda do próprio DEM, do PR, de partidos do Centrão, que não estão alocados exatamente em partidos de esquerda. Então, na verdade, de fato, para ser eleito presidente da Câmara, não preciso de votos de nenhum deputado de esquerda. Tenho conversado com todos os parlamentares que aceitam conversar comigo, que é a maior parte deles, acredito, só os mais extremistas de esquerda que não aceitam. A minha ideia é trazer, justamente modificando essa lógica que você colocou de que o presidente da Câmara sempre precisou fazer acordo, fazer balcão de negócio, etc., o presidente da República também sempre teve que fazer e essa lógica mudou. Hoje o candidato favorito teve praticamente a menor coligação, não teve tempo de televisão, não teve fundo partidário, e o candidato que era o favorito em termos de política tradicional, que era o Geraldo Alckmin, teve uma derrota acachapante, aliás, ele conseguiu, deveria até entrar no livro dos recordes, porque ele conseguiu gastar mais de 60 milhões de reais de dinheiro público, utilizar horas e horas de tempo de televisão para piorar a própria imagem. Basicamente, ele chegou nos marqueteiros dele e disse, olha, como é que eu faço para entrar nessa eleição e sair pior do que eu entrei? Toma aí 60 milhões de reais para eu nunca mais me eleger para nada. Basicamente foi isso que ele fez, foi muito bem sucedido nesse objetivo de fracassar. Então, a lógica para a própria Câmara dos Deputados também mudou. Hoje a presidência da Câmara está muito mais ligada à opinião pública do que antes. Hoje o voto de opinião é muito mais forte do que antes, justamente por isso eu venho propondo um debate entre todos os candidatos à presidência da Câmara para mostrar quais são os projetos de cada um, para que os parlamentares conheçam, para que a população conheça e para saber quem de fato tem o conhecimento técnico para saber qual que é o processo legislativo que o presidente da Câmara, mais do que ter projetos, ele precisa conhecer do projeto legislativo, precisa saber o que é uma emenda aglutinativa, uma emenda aditiva, uma emenda substitutiva, precisa saber o que é um texto original, o que é o encaminhamento, qual a ordem dos líderes partidários, o que significa a indicação do líder partidário, quais são as comissões da Casa, o que é uma presidência de comissão, o que é uma relatoria de comissão e acho que isso precisa ser exposto em debate para os parlamentares e para a população, ao mesmo tempo que a gente cria uma transparência muito maior, porque sempre foi uma caixa escura ali, que ninguém sabia como é que as negociações eram feitas, ninguém conhecia o presidente da Câmara, ninguém conhecia as propostas do presidente da Câmara e agora eu acho que trazendo mais a população, trazendo mais transparência para esse debate, eu acredito sim que tem a chance de vencer a presidência da Casa. O MBL, você é o fundador do MBL, você é o principal rosto do MBL, e o MBL nasceu com essa característica, essa veia mais contestadora da política, de quem estava no poder naquela época. Hoje você é um político, não há liderança política, eu queria saber se não há um conflito de interesses aí, se você pretende continuar na liderança do MBL. Pretendo continuar na liderança do MBL, acho que não há conflito de interesses, mesmo porque se houver conflito de interesses entre o que o MBL defende, que é o interesse público e entre o que eu defendo, significa que eu me tornei um político mesquinho, que estou preocupado com a minha própria eleição e não com os ideais que eu defendi desde o início da fundação do MBL. Tanto que uma das minhas pautas joga completamente contra mim, completamente as minhas futuras, possíveis próximas eleições, que é o voto distrital. Eu fui votado em absolutamente todas as cidades do Estado de São Paulo. Eu defendo que o Estado de São Paulo seja dividido em distritos e que esses distritos escolham seus representantes. Eu, sendo votado por opinião, não existe cidade de liberal, não existe bairro de liberal. Cada bairro tem as demandas locais e regionais que não têm absolutamente nada a ver com ideologia. Isso, para mim, é extremamente prejudicial. Agora, o meu intento, o meu intuito dentro da política é justamente mudar pelo interesse público. Então, ainda que, depois de uma eventual reforma dessa que eu proponha e, se Deus quiser, vou aprovar, mesmo que depois disso eu nunca mais consiga me reeleger porque o sistema político mudou, valeu a pena porque é efetivamente isso que eu me dispus a fazer.